Oi família, tudo bem com vocês? Olha a receitinha que a gente vai fazer aqui hoje. Um bolinho simples de milho que não vai farinha de trigo e ele tem um toquezinho especial, tá? Vou deixar pra vocês descobrirem na receita. Se não for inscrito, já se inscreve, deixa o seu gostei que me ajuda demais e bora deixar de conversa. Vamos fazer a receita? Combinado? Bora lá! Gente, hoje é uma receitinha bem simples. É praticamente misturou, tá pronto, né irmão? É que só coloca no indicador e tá pronto. Inclusive, tudo utilizando a medida de lata. Já pra facilitar mais pra vocês. Vamos ver aqui, ó. São três ovos. De galinha ou pata? Ai, mas tá brincadeira comigo, né? Quer de capote. É, brincadeira, pessoal. É o de galinha, viu? Ó, uma latinha de milho verde, sem a conserva, tá? Aqui a latinha que a gente tá usando, deixa eu até ver aqui a grama dela. É, o peso drenado dela é 170 gramas. Uma latinha de açúcar. Aqui foi tudo em lata. A mesma latinha do milho, né irmão? Só lavar e separa tudo, né? Uma latinha, a gente nem precisa lavar. Aqui a gente lavou por causa da questão da gravação, ficar bonitinho. Mas vai misturar tudo do mesmo jeito. Uma latinha de leite. Uma latinha de fubá. Meu Deus, como é fácil essa receita. Vai ficar por último aqui só o queijo. Ó, que a gente vai usar um queijinho pra dar aquela... Aquele aspectozinho, tipo de uma pamonha, né irmão? Vai ficar pronto só o queijo e o fermento. E aqui são meia latinha de óleo. Qual é o óleo, irmão? De geração. Mas também não é possível, né? Aí ele já deixou... Ele me pergunta em todo vídeo. É, ele já deixou na latinha pra ver, né irmão? É, pra vocês realmente verem que a gente tá usando a medida da latinha. Só que, por questão de curiosidade, a gente mediu a lata e dá exatamente uma xícara. 240 ml. Agora vamos bater tudo aqui até homogenizar bem. Deixa eu ver aqui com a posição. É porque a tampa tá quebrada. É, o Gabriel fez esse favor. Ó, aqui terminou de bater, pessoal. Aqui ficou coisinha de um minuto e meio, dois minutos. Foi o suficiente pra ficar bem batido e homogêneo. Agora a gente vai colocar uma colher de sopa de fermento. Fermento químico. Pó royal, como o pessoal conhece. Eu e o Gabriel estávamos num tema aqui sobre quando colocar o queijo. Pra respeitar a opinião dele, eu vou colocar um pouquinho só agora pra misturar na massa, pra ficar bem misturado. aí no final eu coloco o restante por cima. É, porque, gente, eu queria que ele colocasse o queijo só por cima. Porque aqui no Ceará a gente faz pamonha com queijo coalho, né? Aí a gente não tem o queijo coalho aqui, então a gente tá usando o queijo mussarela. Aí eu disse, Bruno, coloca o queijo só por cima. Aí ele disse, não, vou colocar um pouquinho na massa. Eu disse, ah, então se você quer colocar na massa, a receita é sua, pode colocar. Mas eu colocaria, jogava o queijo por cima. Aí ele dividiu meio a meio. Aqui é só aquela coisinha, ó, liquidificador, desligado, só pra incorporar o fermento na massa. Aí já aproveita e tá incorporando também o queijo mussarela ralado. Ah, são 100 gramas de queijo, tá? Se a pessoa quiser colocar menos também, não tem problema, né? É, se não quiser nem colocar também, fica assim que tá. Pode ser um pacotinho daquele queijo parmesão também, né? Pronto. Agora a gente vai transferir pra forma, que já tá aqui, ó, untada e polvilhada o fubá, tá? Fubá fino, fubá mimoso, né, que chama. Mas dá certo fazer com o flocão também, só muda um pouquinho a textura, mas também dá. Que é aquela massa do cuscuz, né? Ó, pessoal, aqui uma curiosidadezinha sobre a forma, você pode fazer em uma forma quadrada, retangular, né, irmão? É, que não precisa... O formato não influencia tanto. Se fizer em uma forma retangular, não precisa nem desenformar, né, irmão? Pode servir cortando pedaço. É porque eu gosto desse formato e acho a cara do bolinho de milho de sítio. É, é verdade. Despejar aqui toda a massa dentro. Ah, pessoal, sei que vocês vão perguntar também, irmão, a forminha é de 20 centímetros, que é a que a gente sempre usa, né? Sempre é. Pronto. Aqui todo o conteúdo. Agora eu vou colocar o restante da mussarela por cima. Que é só o restantinho das 100 gramas, viu, gente? É, tá, é. E, como eu disse, bem a gosto. Pode usar o queijo coalho, né, irmão? É. Ah, se tivesse queijo coalho, eu ia preferir o queijo coalho, que eu tava dizendo. Que é a cara de pomonha de sítio mesmo, ser recheadozinha a pomonha na palha com queijo coalho, sabe? Hum, bom demais. Ó, pessoal, aqui a gente terminou. Bora levar pra assar em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 35, 40 minutinhos. Mas aqui você já sabe. Chegou perto desse tempo, 30 minutinhos, tá aquele cheirinho de bolo gostoso em casa, você vai lá, dá uma olhadinha quando você está no celular, se o bolo tá bem douradinho, aí vai, espeta um palito ou um garrafo, se sair limpo e seco, deu certo. E ele fica bem douradinho por cima. É, e esse bolo tem esse que, né irmão? Ele fica bem mais douradinho por cima do que os outros. Vamos lá. Gente, vocês viram a facilidade que é essa receitinha, que é esse bolinho. E agora é a hora da verdade, hein? Vamos provar aqui. Hum, irmão. É uma pamonha. Hum. Não sei nem descrever, pessoal, porque tá tipo fofinho e humidozinho. Tá perfeito. Vocês precisam fazer. Essa aqui vocês precisam fazer mesmo, viu? Mais um pedacinho. Hum. Ó, daqui não vai dar pra ver, mas queijinho dentro. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa receitinha de hoje. Vou aqui finalizar o vídeo pra terminar com o meu bolo, que tá uma delícia. E até o próximo vídeo. Beijão. Tchau. Tchau. Tchau.